As novas alíquotas do imposto sobre operações financeiras valem a partir deste 20 de setembro e estão previstas para vigorar até o dia 31 de dezembro. O IOF tem alíquotas anuais, mas é cobrado em base diária, à medida em que as operações financeiras são executadas. As alíquotas eram de 1,5% para pessoas jurídicas e 3% para pessoas físicas ao ano. Com o decreto do presidente, foram reajustadas em 27%. As empresas passarão a pagar 2,04% ao ano e cidadãos 4,08%. Continua a pagar exatamente o dobro do que pagam as empresas, como já é hoje. Com o reajuste, o governo espera ampliar a arrecadação do tributo em R$ 2,140 bilhões. Em comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, o governo afirma que pretende usar a maior parte do dinheiro para reajustar os valores do Bolsa Família. Com isso, poderá extinguir o programa criado pelo PT e implementar o programa Auxílio Brasil.